Olá pessoal. Estou aqui para substituir o Guilherme. Espero não decepcionar. Se decepcionar, foda-se. Só consegui encontrar gringo nessa partida. Então veremos se o ping salvará eles, ou não. Vou escolher uma classe que os gringos nunca esquecerão. Rê rê rê. Calem a boca. Não quero o badermista na minha partida. Por que diabos um bando de favelado lutaria contra marines americanos em uma pedreira como esta? Isto é um mistério. Droga. Não peguei o First Blood, mas alguém caiu na minha estique. Deite aí, noob. Tu não pode ficar aí no início da partida. Rá 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 rá. E seu amigo também. Meu colega perdeu o kill e ainda levou facada nas paletas. Rá rá. Opa, ali vai um noob com suas rangeres. Aqui, não é seguro para lançar o míssil do céu. Vambora. Alvo neutralizado. Recarregando. Rá rá rá. Desde quando o favelado fala desse jeito? Tango atingido. Alvo neutralizado. Recarregando. Tango atingido. Rá rá. Se fosse de verdade, eles falariam assim. Matei o filho da puta. Pera aí que fudeu aqui. Deitei o porco. Rá rá rá. Temos favelados treinados pela CIA. Arrgh. Tudo bem. Ele terá o troco. Esta shotgun is the motherfucking beast. É melhor você não me encontrar. Aff. Eu joguei essa syntax como maricas. Eu te vi, noob. Você não vai camperar no meu jogo. Get down to the ground. Ai ai ai. Camper maldito. A essa altura do Modern Warfare 2, você ainda esconde sua bunda. Porra. Sobe logo nessa fudreca. Quem é que nunca trancou nesse entulho? Veja só. Um favelado de javelim. Cara. O tráfico de armas está pesado. Oh oh. O javelino morreu. Como esse camper me matou? Agora estou bravo. Deixa pra lá. Ganhei o assist. Uau. Estes caras adoram uma janela. Onde é que você se viu? Que vergonha. Estou com o Penkiller. Penkiller é mais irritante que Juggernaut. Ok. O Penkiller se foi. Hora de chutar algumas bundas. Tome isto. Eu ouvi você subindo. Ha ha ha. Vamos ver se algum noob está camperando aqui. Uou. O maluco das rangers de novo. Deite aí, noob. Eu já disse. Com as Paz Motherfunk em 12 ninguém pode. This is pasta. Nossa. Essa piada foi horrível. Opa. Será que ele me viu? Acho que não. Alguns noobs são cegos nesse jogo. Morre diabo. Nossa. O que foi isso? Eu não sei da onde vem o tiro. Estes noobs até que estão dando trabalho. Opa. Isto aqui está perigoso. É melhor esperar a poeira baixar. Vou ou não vou ou vou ou não vou ou vou. Fui. Ha ha. Spaz feio. Estou jorrando litros. Baby Spaz 12 is the Funkin Monster. Para que eu preciso datar 21 quando eu tenho essa joia? Legal. Estou praticando le parkour. Só mesmo em videogame para fazer isto. Se fizesse na vida real, não estaria aqui gravando no lugar do Guilherme. Acho que errei a janela. Vá para a morte, amigo mexicano. E você aí? Dessejada aí. Caralho. O que faz um tanque de guerra dentro dessa garagem da pedreira? As técnicas de mineração estão mais agressivas. Like a boss. Por isso que digo. Spaz é o canal. Que pena que o Black Ops nerfou a Spaz. Spaz era um inferno na terra. Ouvi um noob chegando. Opa. Ele me pegou. Dorga. Oh oh. Lá vem bomba. Mas e daí? Esse teco teco não vai me pegar. Vou me esconder like a boss. Finalmente vou usar esse rifle. Vamos ver se ele serve para alguma coisa. Olha lá. Um veado saltitante. Vamos dizimá-lo. O teco teco caiu. Hora de sair da toca. Opa. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Eu estou impressionado que não tem noob tubers nessa partida gringa. Os gringos adoram a granadeira. Eles usam tanto que às vezes até as crianças reclamam. Uau. Estou cego. Mas é sério. Até os piais reclamam no chat. Dude, please, stop chubing. Please dude, stop noob chubing. I'm gonna report you. Fuck you. É muito engraçado. Haha. As crianças às vezes têm mais juízo que os adultos. Agora sim o time inimigo não tem mais chance. É hora do S-Clapper. One turn. Uau. Estou a ponto de ir para Vala aqui. Ops. Aff. Um ninja. Oh, não. Vou perder outro Predator. Haha. Matei um Cold Blundered. Opa. Estamos empatados. Conseguirás Paz 12 dominar a partida? Estou fazendo todo o trabalho aqui. Jogar com aleatórios é poda. Já falei para parar de camperar. Só eu posso camperar aqui. Veja e aprenda como se faz. Tchau. 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 O negócio é ruxar. Vamos brincar um pouco mais de Leparkour. Sou foda. Opa. Onde pensa que vai? Volta aqui. Venha conhecer meu cano comprido. Você. Quer package? Quer quer package a uma hora dessas? Você só pode estar dodói. Terminei a partida like a boss e sem quer package pra ti. Hahaha. Se liga no replay. Spaz 12 wins again. Spaz 12zinha. Espero que você retorne no Modern Warfare 3. Coitado do Call of Ninja. Ele é BR. E ficou com ping vermelho. Hahaha. É hora de eu me desligar. Bye. Bye.